Oi e ai meninas, oi e ai meninois Bom, hoje estou aqui com o V da 14 pra vocês E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que? O que eu vou mostrar hoje? Gente, o meu novo cenário aqui dos vídeos Como vocês sabem, há muito tempo atrás Até faz uns 2, 3 meses Até antes do meu vídeo do material escolar de 2016 Que por sinal bombou e deu uma crescida enorme aqui no canal Eu tinha feito um cenário novo com posters de revistas Então, vocês tinham gostado bastante Vocês estavam gostando bastante nas thumbs do vídeo Vocês viriam e falavam Ah, o post de não sei quem, eu gosto e tal Então eu tinha estado meio enjoada daquele cenário Então eu fiquei um tempinho sem nada Gravando só em outro cenário Que aparecia o post da Kéfera Só que, gente Eu comprei muitas revistas esse mês Então eu pensei assim Veio muito poster legal Então eu vou colocar mais posters na minha parede Porque como vocês tinham gostado bastante Eu resolvi colocar mais Então, eu decorei minha parede com vários posters E eu vou mostrar agora todos eles pra vocês Ó, tá assim o cenário E eu vou mostrar cada um pra vocês De cada revista que foi Então é isso Então se você quer saber Quais são os posters que eu usei Vem comigo A visão geral dos posters Tá assim Então eu vou começar mostrando aqui Pela linha de baixo O primeiro poster que tem É esse daqui do Zaymelik E ele é deitado Então tem essa foto dele aqui Tem essa foto aqui Pequenininha E essa daqui E ele é da Toda Team Olha Então é esse poster aqui O poster que vem do lado, gente É o poster do Selbit E gente Esses posters aqui Esses dois aqui E mais alguns outros que eu vou mostrar Foram da revista da Toda Team Desse mês De abril, tá bom? Então Tem esse poster aqui do Selbit, gente Que é um youtuber E eu amo ele Gente Esse poster do Selbit Também é da Toda Team, tá bom? O terceiro poster que tem aqui É esse daqui Da Demi Lovato Que pra quem não sabe Eu sou Lovatic Então é esse poster aqui Muito lindo dela É um pouco antigo Tá até meio amassado Mas eu amo esse poster E ele é da Toda Team especial Gente Foi uma Toda Team especial Da Demi Lovato Que veio com mais de 10 posters dela Do lado tem esse daqui Do Gusta Que também é desse mês E olha, gente Que lindo Pra quem não sabe Gusta é um youtuber Gente Eu amo muito ele Ó É esse daqui O próximo poster aqui em cima Gente É esse daqui Do Christian Figueiredo Do canal Eu Fico Louco E ele também é um youtuber E é assim O poster Ó, gente Aqui tá escrito Chris Figueiredo Porque senão ia ficar muito grande E é bem legal Esse poster E ele também é da Toda Team Ó Hashtag Toda Team O próximo poster Que tá aqui do lado É esse daqui Da Selena Gomez E esse daqui Não é da revista Desse mês Tá bom É uma revista Já um pouco antiga E gente Eu não sou serenator Mas eu gosto bastante Da Selena Gomez Então eu quis colocar O poster dela E é esse O número aqui Da revista O poster do lado É o poster É o poster do Biel E gente Eu sou muito fã dele Do MC Biel Eu gosto muito Das músicas dele Então eu coloquei O poster dele aqui E se eu não me engano Essa revista aqui É desse mês E olha gente Que lindo Ó É esse daqui E do lado Gente Tá esse poster aqui Da Nina Secret Da Tassiella Alcoleia Ó Nina e Tassie Que são duas blogueiras E gente Eu adoro muito Elas São uma das minhas Blogueiras Favoritas E é esse número Aqui da revista Gente Esse daqui Também é desse mês E por último Esse poster aqui Do Japa Que também é um Youtuber E ele é Esse número aqui Então foi esse O vídeo Gente Em que eu mostrei Os meus posters Pra vocês Que estão colados Na parede E se você tem dúvida Gente Eu colei os posters Com fita crepe Tá bom Então eu pego Um pedacinho E enrolo Aí fica uma bolinha Como se fosse uma dupla face Mas foi esse o vídeo Espero muito que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o seu like Curtam a fanpage Do canal Lá no facebook Que é BellaFurbs Hashtag Oficial Me sigam no twitter No instagram Que é BellaOnTheLineFurbs E me deixem lá Nos snapchats Que é a rede social Que eu mais mexo Que é BellaOnTheLineFurbs Também Tá tudo aqui Na descrição Então foi isso Se inscrevam aqui No canal Se vocês ainda Não são inscritos Um beijão pra vocês E tchau 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 Tchau